A condecoração foi criada pelo Senado em 2018 para homenagear personalidades ou instituições que tenham contribuído com o fortalecimento da cultura no país. Durante a sessão especial para entrega da comenda, foi exibido um documentário produzido pela TV Senado sobre Luiz da Câmara Cascudo, que dá nome ao prêmio. Historiador, antropólogo, advogado e jornalista, ele foi especialmente um pesquisador das manifestações culturais brasileiras e deixou uma extensa obra, dentre elas, o Dicionário do Folclore Brasileiro de 1952. Nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 30 de dezembro, do ano da graça de 1898. Tomou o primeiro banho numa bacia de ágata, com água morna temperada com vinho do porto, para ficar forte, e um patacão de prata do império, para não faltar dinheiro. Este ano foram homenageados com a comenda Luiz da Câmara Cascudo, o cantor e compositor Milton Nascimento, o restaurador de obras de arte Flávio Capitulino, artista plástica Yara Tupinambar, o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus e atual presidente do Memorial da América Latina, Pedro Machado Mastro Buono, e o Instituto Inhotim, que abriga um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. O reconhecimento dá mais forças para a gente continuar nessa longa estrada que é a arte, que não é tão fácil. Então, ser reconhecido dá mais forças e mais coragem para a gente continuar. Para mim é um privilégio, tenho dedicado minha vida toda à cultura, por entender justamente que cultura é um assunto de Estado, não é um assunto de governo. Nós no Inhotim somos uma instituição privada, mas nós dizemos sempre que a nossa finalidade é uma finalidade eminentemente pública. Então, estar aqui presente, junto com os senadores, representando aqui a população brasileira, é algo que nos fortalece muito, fortalece essa nossa vocação pública. Para mim, a premiação significa, não Yara, mas significa toda uma corrente de artistas mineiros que têm lutado, desde a presença de Yara em nossa terra, para que seja implantada a arte mineira e, ao mesmo tempo, reconhecida pelo público, tanto mineiro quanto nacional. Cada ano que o Senado Federal promove essa premiação, estamos relembrando a importância desse grande pensador nacional. A entrega dessa comenda é sempre uma oportunidade de reconhecer, nos agraciados, o mesmo espírito que orientou a vida de Câmara Cascudo e seu compromisso com a construção e a imortalização de uma cultura brasileira singular.